A Cozinha Show da Ematerna Expo Direto já é um espaço tradicional na feira. Esse ano o tema foi risotos, com o objetivo de valorizar o emprego de produtos da Unidade Familiar Agroindústrias e estimular a diversidade alimentar. Vamos conhecer uma das receitas que foram apresentadas. A Cozinha Show já tem seu lugar marcado aqui no espaço da Ematerna Expo Direto. E este ano traz um tema interessante, né Lu? Isso aí. A Cozinha Show, esse ano, aqui na Expo Direto com a Trijal, está trazendo o tema risoto, um prato dinâmico. Justamente porque ele tem essa característica de podermos usar a nossa criatividade, usarmos os produtos que nós temos na nossa Unidade Familiar e, claro, para quem mora na cidade e acessar as feiras do produtor também. A Cozinha Show sempre traz a questão muito presente da segurança alimentar, né? Qual é o objetivo desse espaço? Exatamente. A nossa ideia, quando nós pensamos sobre o nosso tema, é justamente aproveitar os produtos que existem na propriedade. Então, nós temos alguns produtos que as mulheres assistidas, principalmente as mulheres que são as que mais estão próximas aos pratos, à cozinha, enfim, elas sempre nos dizem, ah, o que nós fazemos com o aipo, com o salsão, com o alho poró, com o espinafre. Então, nós estamos trazendo, por exemplo, o risoto de moranga cabochá, o risoto de espinafre. Inclusive, antes que eu esqueça, o risoto da moranga cabochá foi uma das receitas que nós usamos numa capacitação de merendeiras no município de Marau. Então, ele está também na alimentação escolar. E isso também é política pública e isso também é segurança alimentar. Com certeza. E todo esse conjunto de ações, a gente vê, tem vários meandros, né? É na cozinha, é na horta, que a gente junta tudo aqui na cozinha show. Isso. E a gente gosta muito também de trazer dicas para facilitar a vida das mulheres e também dos homens que vão para a cozinha. Nós, nessa semana, a gente tem visto, assim, muitos homens, muitos jovens também. E a gastronomia, essa parte toda da diversidade na alimentação é para todos os públicos. Então, a gente está muito satisfeito com esse trabalho e prestando aí todas as informações e tentando trazer dicas de congelamento, de como preparar o alimento na véspera para receber os seus visitantes ou mesmo para a sua família. esses pulinhos do gato, as dicas da extensionista, como a gente chama. E nós acompanhamos hoje a oficina do risoto de bacon na cerveja. E é essa receita que você vai ver no Rio Grande Rural dessa semana. Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês a receita de risoto de bacon com cerveja. Vamos aos ingredientes. Vamos colocar para fritar o bacon. Aqui estão 200 gramas de bacon que serão fritos. Quando o bacon estiver bem frito, aí você pode retirar ele. E nessa gordura que ficou aqui na frigideira, nós vamos colocar os demais ingredientes. Agora, nós vamos colocar um fio de azeite de oliva. A cebola. É uma cebola picadinha. E dois dentes de azeite, bem picadinho também. E agora, nós iremos refogar até o ponto que estiverem murchinhos. Mexendo sempre, para que ele não doure demais e também não venha a queimar. Quando a cebola e o alho estiverem nesse ponto, nós vamos adicionar, então, duas xícaras de arroz arbóreo. E aí, novamente, você precisa ficar mexendo. Na nossa receita, nós estamos utilizando o arroz arbóreo. Porém, você pode utilizar qualquer outro tipo de arroz que tiver disponível. O arbóreo tem mais amido e dará maior cremosidade ao nosso risoto. Quando o arroz estiver nesse ponto, está no momento de colocar a cerveja. Aqui, nós estaremos utilizando 300 ml de cerveja. Agora, nós vamos mexer até que a cerveja evapore. Agora que a cerveja já evaporou, nós vamos colocar o sal na nossa receita. Aqui é a gosto. E nesse momento também, nós vamos colocar o caldo. Aqui tem um caldo de legumes que já foi preparado e que a gente vai colocar de pouco em pouco. Primeiro, uma concha e aí, mexendo. Quando ele estiver evaporado, que esse caldo estiver sido aproveitado por esse arroz para cozinhar, aí a gente acrescenta a outra concha. Aqui, você pode perceber que ele já está secando. Então, a gente vem e acrescenta mais uma concha de caldo. Quando o arroz chegar a esse ponto, ele está al dente, nós vamos acrescentar o bacon. E também, dois tomates picados em cubos. Agora, então, nós não vamos mais adicionar caldo ao nosso risoto. Agora, nós vamos apenas misturar bem, mexendo bem. E vamos desligar. Desligado o fogo, então, nós iremos adicionar três colheres de manteiga. E vamos mexer mais rapidamente o nosso risoto, para que ele consiga adquirir a consistência adequada. E também, vamos colocar aqui, meia xícara de queijo parmesão ralado. E continuamos mexendo até o ponto. Agora, já está bem dissolvido. E pode perceber que o nosso risoto adquiriu consistência e está cremoso. Finalizamos, então, o nosso risoto, que está prontinho. E essa porção, ela pode servir até quatro pessoas. Agora, é só servir e saborear. E aí Legenda Adriana Zanotto